Oi, nós nos chamamos Henrique Suellen e durante um ano a gente viajou em uma Kombi chamada Tibúrcia pela Argentina-Uruguai e começamos o Brasil. Agora a gente tá fazendo nosso segundo motorhome pra ir rumo a América do Norte. Bora pro vídeo de hoje, é nóis! Galera do céu, estamos esperando agora, bastante ansiosos, daqui a pouquinho algumas novidades estão chegando. Vocês talvez já viram alguma coisa na thumb do vídeo? Chegou! Olha lá galera! Agora sim galera, com muita felicidade a gente quer comunicar a vocês que a Makita vai estar com a gente em toda a construção da van. É, a gente tá muito contente, vai facilitar muito a nossa vida e vai ser muito legal estar com eles em todo esse processo. Exatamente, hoje eles trouxeram aqui pra gente toda essa linha aqui de equipamentos, todos eles, todas essas ferramentas aqui, são todas a bateria galera. Serra circular, bateria, serra de bancada, bateria, exatamente tudo a bateria. A gente vai estar mostrando pra vocês um pouquinho mais desse vídeo, o Lucas tá aqui com a gente, manda um salve aí Lucas! Opa pessoal, tudo bem? E aí como vocês estão? Ele vai estar ensinando exatamente todos os macetes de cada uma das ferramentas pra gente aprender um pouco mais, entender o funcionamento de cada uma delas e depois a gente pretende fazer uma bancada bem legal aí pra trabalhar nos próximos dias. É isso aí, então bora com a gente, roda a vinheta e partiu pro vídeo! É nóis galera, estamos muito felizes! Novo, novo, novo! Você é enorme? Sim, essa é de dois boletos. Sempre de acordo com o que é a ferramenta que pede. Olha só isso aqui galera! Terminamos agora há pouco o treinamento aqui com o Lucas. Essa daqui eu fiquei apaixonado por essa daqui, olha só! Ela é muito potente, meu, ela é muito robusta, muito interessante. Olha aí galera, tudo aqui ó, a parte da... Eu me apaixonei por essa aqui, é muito linda gente, olha isso! Ela é muito legal, nossa, isso vai facilitar muito a nossa construção. Se liga a variedade de coisas que eles têm aqui pessoal, nossa, tem muita, muita coisa. Tem desde a indústria galera, tem a parte de jardinagem também, tem muita coisa aqui dentro, é muito legal. E claro, aqui não tá todos os produtos, tem mais de mil produtos aí, é muito interessante. Só da linha de baterias deles, pessoal, pra vocês terem uma ideia, tem mais de 400 opções de produtos, então é muita coisa. E vocês vão ver aí nos próximos dias, a gente usando tudo isso daí e colocando em prática mesmo, vai ser muito legal. E queria agradecer ao Lucas, né, que teve a gente todo esse dia. Valeu pessoal, obrigado, obrigado aí. Espero que tenhamos recebido ele muito bem aí, né? Ah, com certeza! Foi muito massa aí, cara, nossa! Tirou todas as dúvidas e nos ensinou certinho como utilizar cada equipamento. Exatamente, bora Dale galera! Aí ó, depois de receber o treinamento, Henrique tá preparado. Gente, olha quanta coisa cabe nesse cinto. É muito legal, claro que não vai tá igual eu tô usando agora, né? Vai tá tipo algumas outras coisas, aqui vai ter chave de fenda, um alicate. Ele é muito bom, fica muito leve e o que precisar tu pega aqui, né? Tipo, deixa viradinha aqui ó, usa aqui, já vai lá, usa, parafusa. Eu não vou te alcançar mais nada agora. Oi? Eu não vou te alcançar mais nada agora. Não, vai sim, mas deve ser quando. Tem rádio pra gente curtir um somzinho enquanto constrói, né Henrique? Enquanto constrói. Tem compressor de ar, então esse pneu esvaziar a gente pode encher. Exatamente, tem um aspirador de pó lá que é tudo por Bluetooth, muito legal. E o mais legal é o seguinte galera, eu tô usando aqui com uma bateria, eu tiro daqui, vou lá, pego outra ferramenta. Por exemplo, aqui essa parte é o grampeador que a gente quer usar, né? Coloco aqui, posso usar aqui também. Tudo que vocês estão vendo, essas ferramentas todas são a bateria, nenhuma é ligada na eletricidade direto. Isso, e eles acabaram escolhendo pra gente todas as 18 volts, sim. Amanhã a gente vai acabar construindo mais bancada igual essa aqui pra utilizar na hora da construção. Isso, pra pegar a prática com a parte das ferramentas e também já pra ter uma bancada a mais pra gente poder trabalhar durante o dia a dia. Só temos a agradecer a Makita por ter entrado de cabeça nisso tudo com a gente. E é isso aí, agora a gente vai dar uma descansadinha e amanhã tem mais, né Su? É isso aí, vamos lá, Makita com a gente agora. É nóis, bom descanso. Dia de chuva. Dia de chuva. Amanheceu aqui, tá dando uma chuva escada, não tá aquela chuva forte nem nada. A gente queria hoje fazer as bancadas. Na verdade vai ser bem uma bancada, assim, totalmente estruturada, né Su? Vai ser mais um cavalete pra gente conseguir pintar os forros e cortar algumas madeiras. Isso, tem aquela mesa ali, mas aquela mesa não é apropriada pra isso e eu também não quero pintar aquela mesa, né? E vamos esperar, vamos ver se a chuva dá uma parada pra gente poder fazer essas coisas. Olha a Tibéria na chuva, que coisa mais linda. Até na chuva ela é bonita, Su? É bonita que eu tô. Ah, isso é óbvio, né? O Henrique, como é um menino muito organizado, ele já fez toda a sequência aqui, ó, já separou tudo bonitinho, as ferramentas de acordo com o que a gente vai utilizar e já deixou bateria em todas elas, né? Isso, tá com tudo com bateria, agora é só executar. É isso aí. Até a madeira deixei separada. Olha, ele já mediu as madeiras e agora vamos lá, vou usar em prática isso aí. Exato. E não derrubar a cadeirinha aqui. Agora sim, galera, já deixamos separado aqui as madeiras, ó, cortamos todas elas em ângulo aí, é pra fazer primeiro o cavalete aqui. Nós vamos fazer um como teste e as outras madeiras já estão cortadas pro segundo também, ó. Essa daqui é o posicionamento central dela, né? E depois aquela ali pra fixação. Eu tô me inspirando nesse daqui, tô fazendo praticamente igual, né, Su? Então é pra dar certo. Vamos ver, vamos lá, galera, vamos começar aqui e ver como é que se sai isso. Com o cavalete terminado, galera, ficou bonzinho até, gostei, ó. Ficou bom e não ficou tão bambu, né? Não, não. Um detalhe é que ficou muito baixo, gente, mas pra mim é ótimo. Ah, mas tá bom aí, ó. Pra dar uma dor nas costas. Pra ficar assim mais ou menos, ó. Ah, pra mim é ótimo. Uhul! Aí os cavaletes, gente. Eu gostei muito mais do segundo do que o primeiro, porque o segundo eu fiz mais. Muito bom. Agora a gente vai colocar as tábulas aqui por cima. A gente vai fazer tábulas com forro mesmo, né, Su? Isso, aham. Eu tô usando uma ferramenta. E a outra. Galera, eu tô facilitando muito. Essa daqui é uma furadeira e parafusadeira. E a Su tá uma parafusadeira. É, ela é bem pequenininha, gente, e é muito potente. Meu Deus, é muito potente. A gente tá ofegante porque cansa, mas, cara, tá ficando muito bom, hein? É, eu que tive a ideia boa, hein? Porque o Henrique queria conectar todos primeiro pra depois parafusado. Eu falei, não, parafusa primeiro enquanto vai conectando. Isso aí, ele é inteligente, tá vendo aí, ó? Bora lá, galera. Estamos na metade, já. Terminando, na real, né? Caralho! Olha aí, galera, terminamos nossa mesa, nossa bancada, Su. Ficou bem bonita. Ficou boa, né? Aham. Olha aí, galera, a gente fez os testes aqui, ó. Ela ficou um pouco bamba, claro, né? Porque são várias chapas de forro aqui, né? Então ela ficou um pouco bamba, mas assim, tá tranquilo. Eu fiz aqui o teste, por exemplo, de vir aqui no meio e fazer peso, ó, lá. Até que vai muito bem. Pra pintura e botar ferramentas em cima, tá ótimo. E é o que a gente queria, né? Colocar as ferramentas em cima e vai servir pra isso com certeza, galera. Muito bom. E aprendemos a mexer nas ferramentas, né, Su? Aham, muito bom também. E, galera, a evolução é totalmente diferente, né, Su? É, vai ser muito melhor construir a vó com elas agora. E, galera, a evolução é muito melhor construir a vó com ela.